Vamos começar então pessoal, live ok, áudio saindo normal Então para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo a mais uma live de resposta aos inscritos Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui tudo bem, graças a Deus Então vamos começar a nossa live aí Já vou pegar aqui a pergunta que vocês deixaram para mim aqui no canal Lembrando para todos vocês aí, né, para entrar na live aí Você precisa de ser inscrito aqui na página, senão você não vai conseguir assistir, beleza? Deixa eu ver aqui Deixa eu passar aqui para uma inscrita, que ela precisa fazer umas perguntas Então está aqui, vamos lá Então está aí pessoal, deixa eu só O seguinte aqui Deixa eu ver aqui o negócio Se a gente consegue melhorar essa conexão aqui Que está falando aqui Que a conexão não está lá Não está Muito carrega aí Vamos ver Acho que agora está normal, né? Primeira live aí que a gente vai fazer Aqui pelo Face, né? Então Pode ser que às vezes dá algum buguinho, alguma coisa Mas a gente vai fazer Depois eu vou pegar essa live E vou, né, repostar para vocês, tá? Mas quem quiser acompanhar ao vivo Já acompanha a gente aqui no Facebook, beleza? Então vamos lá Para as nossas perguntas Vamos lá Vamos ler os nossos comentários aqui Então a primeira pergunta de hoje aqui Vai ser Do Andaluz Mustang, beleza? Andaluz Mustang, estava sumidão, hein, cara? Legal ver você de novo aí Tá? No canal aí Então show de bola Vamos lá A pergunta dele é o seguinte Olá, boa noite Uma opinião sua Minha sabiá e trinca-ferro Comem ração da Alcon Super Premium Estou querendo trocar para a ração selecta Pois a selecta dá para comprar ração para os trincas e sabiá Ou seja, para eles terem ração separada Pois a selecta está mais em conta Cara, se é a selecta que está cabendo no momento no seu orçamento Tente migrar para a selecta, beleza? Então a dica que eu dou é sempre isso, pessoal Se você tem uma ração, por exemplo Por mais que ela seja boa Mas ela não está cabendo no momento no seu orçamento Você pode, né Colocar uma ração De menor, né Às vezes qualidade, etc Ou de uma outra marca Às vezes marcas mais novas, etc Para você poder manter o seu pássaro em uma extrusada O importante é que você não deixe de dar uma extrusada para a sua ave Tá bom? Então nesse caso Se é uma questão de orçamento Chora e bola Pode fazer a transição sem problema, beleza? Vamos lá Deixa eu copiar para ele aqui Deixa eu só ver aqui Passar para ele aqui Senão ele não acha depois onde é que eu respondi para ele, né Vamos lá Fechou Próxima pergunta nossa aqui então hoje Vai ser do Vaca na Caverna, tá? Ele está perguntando aqui, ó Para separar fêmea do macho enquanto não está criando Pode levar para outra casa E deixar um tempo sem se ver Protezir o bico de lacre Cara, pode, tá? Você pode sim estar separando eles Não há necessidade de você levar esse pássaro para outra casa, tá? Mas se você quiser levar para outra casa No período que não está criando Pode levar sem problema nenhum Tá bom? Vamos lá Então um grande abraço aí Próxima pergunta aqui É do Pedro Correia Beleza, Pedro? O Pedro deixou duas perguntas aí para a gente Então vamos responder o Pedro aí Deixa eu ver aqui O Pedro está perguntando o seguinte, tá? Ele falou assim, ó Boa noite, amigo Alexandre Como retirar aquela massa do nariz do trinca? Pois aqui não tem veterinário Muito obrigado Tá, é o seguinte, Pedro Isso daí é um pus, tá? Casioso Derivado provavelmente de uma sinusite Tá? Então para você amolecer esse cásio aí O ideal é você pegar o soro fisiológico, tá? Esquenta ele, tá? Um pouquinho para ele ficar morno Em torno de uns 40, 50 graus de temperatura Aí você vai pegar um cotonete, tá? Vai molhar o cotonete nesse soro E vai pingar ali em cima dessa massa E vai começar a massagear Vai hidratar primeiro essa massa Para ela absorver essa umidade do soro E depois, né? Você vai massageando Assim que você massagear Você vai pegar com muito cuidado Mas muito cuidado mesmo, tá? Pode ser uma agulha, tá bom? Ou também, né? Você pode também utilizar Às vezes uma pinça, tá? E ir mexendo ali Pegando ela devagarzinho Vai mexendo ela Que ela vai sair, tá? Após sair É interessante você embeber Um cotonete Em tintura de odo, tá? Não vai deixar cair a gota no pássaro Mas vai molhar ali E vai como se fosse untar, tá? Por dentro ali E vai entrar, cara Com antibiótico, tá? Você entra com enrofleque aí Ou com pilsano antibiótico, tá? Cinco gotas No bebedor de 50 ml, tá? Durante cinco ou seis dias Para o seu trincafé E se lembre De fazer uma suplementação De vitamina A, tá? Principalmente Usa um Vitagold A duas gotas Trinta dias direto Na água de beber dele Uma outra coisa Que é interessante Você oferecer também Para ele Você pode oferecer Após fornecer o antibiótico, tá? Você vai entrar com acetilcisteína Você vai comprar um xarope Aqueles de cereja E vai pingar Mais ou menos Umas seis gotas De xarope De acetilcisteína No bebedor Vai misturar E pode dar para ele Durante uns 10, 15 dias Tá bom? Vai ajudar bastante também A dar uma limpada Se tiver alguma Algum tipo de muco Alguma coisa Ela ajuda a dissolver também E pode colocar Duas gotas De própolis aquoso Na água Do seu trincafé Beleza? Vamos lá A outra pergunta Que o Pedro Colocou para a gente Está aqui Ele perguntou Se ele pode misturar A farinhada A papa de ovo Da Fortal Mais a farinhada CC2030 Para fornecer Para os pássaros Dele no período Pós-muda O pássaro é azulão Tico-tico E trinca Olha Para o tico-tico E para o trincaferro Eu não gosto De utilizar CC2030 Para o azulão Show de bola Você pode misturar as duas Para o tico-tico E para o trincaferro Eu colocaria Apenas A Fortal Eu não utilizaria A CC2030 Principalmente Para o trincaferro Porque ela é rica em ferro Também essa farinhada Então eu não gosto De utilizar ela Para trincaferro Beleza? Vamos lá O Celso Barbosa Beleza Celso Boa noite Alê Tudo bem? Por favor Me tira uma dúvida Posso dar caqui Para o trincaferro? Ele é bom? E quais os benefícios Se puder me ajudar? Sim Você pode E deve dar caqui Para o trincaferro O caqui Cara É uma fruta Assim Rica em beta-carotenos Rica em vitamina C Vitamina A Algumas vitaminas Do complexo B E também Rica em energia Antioxidantes E etc Então pode sim Oferecer o caqui Para o seu trincaferro Beleza? Sem problema nenhum E não ofereça Toda hora Você oferece Para ele Como enriquecimento Ambiental E etc Beleza? Vamos lá Aqui é um comentário Então Isso aqui A gente vai deixar Beleza? Próximo Aqui também É um comentário Vamos lá Deixa eu só ver aqui Por que Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Bom, acho que está Com algum probleminha Aqui no YouTube Porque Parece que vocês Não estão vendo Aqui as coisas Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos responder Algumas perguntas Aqui Tá? A Weasley Ferreira Beleza Weasley? O Weasley falou assim Olá Boa noite Percebi que seu manejo Em relação a trincaferro É um pouco Diferenciado Em relação A maioria Dos criadores O que você considera Uma boa alimentação Semanal Eu sempre dei Muita fruta e legumes Estou querendo mudar Através de suas dicas Cara, o que eu considero Uma ração Boa, né Semanalmente falando É uma ração Extrusada Tá? Como base Você pode oferecer Dependendo da época Tá? Você pode oferecer Frutas Não todos os dias Tá? De vez em quando Por isso que eu falo Para vocês Acompanhar Aqui os conteúdos No YouTube Que a gente coloca Para vocês Tá? Por quê? Porque, cara Não é uma regra Tá? Dependendo do clima Da variação Do clima Eu posso orientar Você a utilizar Alguma coisa Ou posso Orientar você A utilizar Uma outra coisa Tá? Então é interessante Que você siga Aqui os manejos Do canal Tá? Mas basicamente Eu uso o estrusado Durante a semana toda Dou fruta Às vezes Uma vez por semana Tá? Pra eles Exceto Quando o pássaro Por exemplo Vai criar E aí eu deixo O pássaro Uns 15 dias Utilizando bastante frutas Principalmente Laranja Manga Frutas ricas Em beta carotenos Tá? Pros pássaros E cara Também Por exemplo Muda de penas Você pode utilizar Um cártamo Pode usar um pouco De girassol Legumes Também você pode usar Principalmente no calor Tá? Você pode utilizar O pupino Etc Que é um hidratante Mineralizante Tá? Você pode utilizar Também O giló Tá? Porque é uma questão De fígado E etc E bastante verduras Verdes escuras Tá? Mas frutas Você não pode Ficar dando direto Porque você acaba Contribuindo Para a proliferação De uma flora patogênica Tá? Devido ao excesso De frutose Que é um alimento Todo açúcar Ele acaba Sendo um alimento Tanto para bactérias Quanto para fungos Tá? Então quando você Coloca muito Muita energia Derivada de açúcar Na dieta Você acaba aí Promovendo um aumento Dessa flora O que não é muito Interessante Para a gente Tá? Que mexe com Trincaferro Né? Ou com outros pássaros Aí Que não tem uma dieta Exclusivamente frugível Beleza? Vamos lá Próxima pergunta Aqui Vai ser Do Deixa eu ver Aqui Pessoal Sim O pessoal Tá conseguindo Ver Né? Peraí Só um minutinho Pessoal Que é a primeira vez Que eu tô transmitindo Aqui pela página Então às vezes Tô aprendendo Aqui um pouquinho A mexer nela Tá? Tive que fazer De última hora Aí Deixa eu ver Aqui Ah tá Beleza Deixa eu colocar Para ele Aqui Beleza Próxima Pergunta Aqui Tá? A Maurília A Varenga Beleza amigo Ele tá falando o seguinte Boa noite Ale Gostaria que você falasse Sobre o trincafé O filhote Suas dificuldades Para reproduzirem Tive problemas Com fêmeas novas E agora é com macho Que acasalei com fêmea Mansinha Mas ele voa por cima dela Não cruza Observação Ele dorme Do lado dela Cara É o seguinte Tá? O que tá faltando Para você É fazer mexida Tá? Fazer aquela mexida Para esquentar eles Tá? Que nada mais é Do que fazer baderna O seu filhote Às vezes Tá? Ele tá É tipo assim Ele tá cantando Mas ele não tá pronto Tá? A testosterona dele Não está alta Então ele vai Exibir esse comportamento Às vezes De um baixo drive Tá? Então Por exemplo A fêmea pede galo Ele peneira em cima dela Mas no galo Isso é falta de você Colocar ele para disputar Canto com outro macho Tá? Que aí ele vai ficar Bem agressivo E ele ficando agressivo O cara O drive A testosterona dele Sobe E aí o drive dele Aumenta A hora que a fêmea Baixar Ele vai lá E já gala A fêmea Sem frescura Tá? Então isso é manejo Tá bom? É só colocar ele Para disputar canto Três, quatro dias Antes de colocar Com a fêmea Tá? Deixar ele ficar Uns dez minutos Com o trincaferro cantando Beleza? Vamos lá Próxima pergunta Aqui O jogo do bicho Beleza? Ele falou o seguinte Boa noite meu brother Rapaz Rapaz amigo Gostaria de saber Como eu faço Para cancelar Meu cadastro do Bama Tem um trincaferro No meu nome Não quero mais Quirar Porque estou sem tempo Posso transferir Para alguém E cancelar automático Ou tenho que Quirar o Bama Cara Você tem que Transferir para alguém E depois você Pede o cancelamento Do seu cadastro Tá bom? Não é cancelado Automaticamente não Se você deixar Ele vai ficar aberto Lá Tá? E ele não é Cancelado automaticamente Então você vai Precisar realmente Entrar em contato Com o órgão E pedir Esse cancelamento Do seu cadastro Beleza? Um grande abraço O José Silva Tá falando Boa noite Estou fornecendo Saporito natural Para minha sabiária Meu pássaro preto Porém Tenho muita dificuldade Para encontrar Essa ração Quando eu encontro Só faço Na embalagem De 500 gramas Aí não é viável Comprar nessa embalagem Qual a outra ração Você me indicaria Para eu dar para eles Obrigado Deus te abençoe Cara Eu indicaria Para eles O Malcom Sabiá e pássaro preto Que vem Se não me engano De 2,5 kg Você pode utilizar Também Eu acho Que tem agora Saporito natural Eu acho Que você encontra De 5 kg Ou de 2,5 kg Também Mas cara Compre por internet Se você não consegue Achar em uma pet Em alguma loja De ração Próxima da sua casa Aí você pode Comprar por internet Que manda na sua casa Etc E compensa Bastante Beleza Então recomendo Para você Estar entrando Numa loja online E fazendo a compra Porque você acha Muito facilmente Essas rações Nas lojas online Beleza Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu compartilhar Essa live aqui O pessoal pode entrar Vamos lá O pessoal ainda Do YouTube Ainda não chegou Não sei se vocês estão Receberam a notificação Da live Então vamos Compartilhar com vocês Aqui nos grupos Não acredito Que nós estamos aí Algum problema técnico Para transmitir Para transmitir No YouTube Deu um probleminha No meu modem Então pode ser Que seja Alguma Alguma coisa Em relação A isso também Que acabou Interferindo Na transmissão Beleza Deixa eu só Vem aqui Deixa eu ver aqui Pessoal Tá Então maravilha Vamos para a próxima Pergunta aí O Jorge Eduardo Boa noite Ale Tudo bem Tudo jóia Jorge Tem uma fêmea De trinca-ferro Que os filhotes Estão morrendo no ovo O que será Pode me dar uma ajuda Aí meu amigo Obrigado Seu canal é top Cara Pode ser várias coisas Pode ser desde Uma infecção bacteriana Pode ser também Uma questão nutricional Então basicamente O que eu vou falar Para você Você vai dar Para essa fêmea Antes de você Colocar para criar Você vai oferecer Para ela Uma semana Terramicina 77 Antigerme Na água dela 50 ml 1 grama De terramicina 77 Após isso Você vai oferecer Para sua fêmea Vitagold Duas gotas Para ela Se você for O ideal Seria você dar 30 dias Duas gotas Se você for Colocar ela Muito próximo Para criar Você coloca 3 gotas De vitagold Ele faz 10 dias Direto na água De beber Da sua fêmea Dê verdura Verde escura Como por exemplo Cove E dê para ela Sementes de girassol Tá bom A vontade Para ela Durante 10 dias Antes de colocar Ela para criar Faça esse manejo E aí você Volta A conversar Comigo Beleza Um grande abraço O Fabrício Gaia Beleza Fabrício Ele falou o seguinte Ali a minha fêmea De tico-tico Está aprontando Pé de gala Quando escuta O macho Contar Mas quando Solta o junto Ela só bate Nele Não dá gala Já botou 3 vezes E fez o período Todo sem gala Tenho dois machos Estourados Será que esse é O problema Cara é o seguinte O problema É que você não Está fazendo Casada visual A sua fêmea De tico-tico Ela está ficando Extremamente Pronta Só com o canto Mas na hora Que você coloca O tico-tico Provavelmente É uma fêmea Que pode ter sido Criada no dedo A fêmea Que as vezes A gente cria no dedo Ela fica Imprintada Com o ser humano Então as vezes Ela não dá gala Com o tico-tico Por quê? Porque a referência Dela De como se fosse Um companheiro É o ser humano Então você tem Que deixar ela Por exemplo De cara Colada A gaiola Que esse tico-tico Você vai colocar Para galar Ela Pelo menos Uns 5 dias É o ideal Com isso Vai diminuir Bastante Principalmente Se ele estiver Cantando Se você Ver que o seu Tico-tico Para de cantar Na hora Que está de cara Com a fêmea Você coloca Uma divisória Só a partir Do meio dia Para frente E aí a noite Na hora Que for escurecer Você tira a divisória Deixa ele Vendo e acordar Vendo essa fêmea Cara 5 dias Que você fizer isso Depois que você Soltar com a fêmea Você Pega de noite A hora que ele For dormir Você coloca a divisória Chega cedinho Mas aí você vai ter Que acordar bem cedo Tá umas 5 horas da manhã 4 e meia Aí você já acorda Acende a luz Com a divisória Tirada A abertura Para o macho passar Provavelmente você vai Conseguir galar Essa fêmea Bem tranquilamente Uma outra dica Que eu dou para você Também é colocar água Para tomar banho Na hora que você Soltar o macho Também para galar Se você perceber Que ela começa a brigar E não estiver dando gala Coloca a banheira Para tomar banho Porque tem fêmea Que às vezes ela Começa a tomar banho E a hora que ela Sai da banheira Ela pede gala Para o macho Tá bom Então experimenta Fazer esse esquema Que pode ser que dê Bem certo aí Para você Aí você vai me dando Um toque aí Que a gente vai acompanhando Beleza Vamos lá então Próxima pergunta O Lincoln Dias Beleza Lincoln Ele falou Boa noite A paz A paz Lincoln Tudo jóia Me ajuda aí Minha fêmea de coleira Já está um mês Pedindo gala Deixa o coleira galar Mas nada de botar Nem estou colocando Mais o macho Para galar Ela está com as unhas Meio grandes Será que isso pode ser o fator? As vezes ela enrosca O pé no ninho E mês passado Havia botado E chocou certinho Porém o filhote morreu no ovo Em seguida entrou nesse loop Cara Faz uma vermifugação Nessa fêmea E se ela está com a unha grande Assim Provavelmente sua fêmea Está com deficiência vitamínica Então você vai fazer Nessa fêmea Vai colocar para ela Semente de perila Para ela Um mês antes De você colocar ela Para criar Coloca uma farinhada E faça um mês De vitagold Na água para ela Duas gotas 50 ml Um mês direto Depois você coloca Ela para criar E uma dica Que eu dou para você É colocar um fotoperíodo De pelo menos 14 horas Senão ela não ovula Então por mais Que ela esteja dando gala Se ela não ovula Não vai botar Então para a fêmea Ovular Geralmente Você tem em torno De 14 horas de luz Para as fêmeas Mais resistentes A esse estímulo Do fotoperíodo Beleza Então Você vai programar A partir das 4 e meia Da manhã Calcula 12 horas 14 horas aliás E coloca para ligar 4 e meia E até 14 horas de luz Depois você coloca O timer para desligar Você vai fazer isso daí Isso vai estimular Com que a sua fêmea Entre em ovulação Tá E aí sim Ela vai botar Beleza Um grande abraço Aí Próxima pergunta Vamos lá O Adriano Martins da Silva Boa noite Ale Um amigo Adquiriu um trinca Muito bom Onde roda e tudo Porém Cantou uns 4 dias bem Com os outros 3 Que ele tem Que são bons também Essa semana Travou Nem chamar Está chamando Ele vivia sozinho Na casa do antigo dono O que será Que pode ter ocorrido Abraço Deus te abençoe Amém igualmente Amigo Seguinte Provavelmente Esse trinca-ferro Que seu amigo Pegou Ele é um trinca-ferro Casado com fêmea Então ele está No fogo de fêmea Ele cantou Cantou com os outros Trinca-ferros A hora que passou O fogo de fêmea dele Ele não aguentou O trampo Então o que ele deveria Fazer com esse trinca-ferro Casar ele Com uma outra fêmea Senão ele não Vai aguentar Se ele travou De nem chamar Ele é um trinca-de-fêmea Então ele não tem fibra Para bater de frente Que esses outros trincas Da casa Então ele entra Está no fogo da fêmea Chega lá Canta, canta, canta Vai um dia cantando Os outros não param Aí ele canta Outro dia Os outros trinca-ferros Não param Martelando na cabeça dele Chega uma hora Como ele não tem fibra natural Não é um pássaro Traquejado naturalmente Aquele macho Que realmente Ele tem dominância Aí ele pede água Tá bom Então vai ter que casar Ele com uma fêmea Senão do contrário Adeus Vai voltar a cantar Só na próxima temporada E ele vai respeitar Bastante Esses outros trinca-ferros Um bom tempo Na casa Tá bom Então a dica é Fêmea nesse trinca-ferro Fechou? Vamos lá Próxima pergunta É exatamente Isso aí que eu respondi Então Deixa eu só botar aqui Para ele Vamos lá Para a nossa Próxima pergunta Aqui Vai ser do Giliard Lima Beleza? O Giliard Está falando o seguinte Boa noite Ali Tem um trinca Que tem o contorno Do bico amarelo Isso é porque ainda é jovem Ou porque é fêmea? Porque tem um que o macho Bico preto e alguns amigos Me dizem que o outro é fêmea Desde já agradeço Não, cara Esse contorno do bico amarelo É que quer dizer Que é um trinca-ferro Que ainda é filhote Porém Nos trinca-ferros Nós temos algumas raças Dependendo da raça Do trinca-ferro Da linhagem Genética Tem trinca-ferros Que às vezes Até com dois anos de idade Ainda tem boqueira Amarela Eu já tive fêmea Que ela foi perder A boqueira Com três anos de idade Então ela ficou Com a boqueirinha amarela Quase três anos de idade Já outras linhagens Com nove Doze Sei, nove meses Ou às vezes Um ano e meio Já perde a boqueira E já fica com a boqueira De adulto Então isso vai variar Realmente Da linhagem genética Do seu trinca-ferro Mas não tem nada a ver De ser fêmea não Tá bom É que é um pássaro Ainda jovem Fechou? Um grande abraço Aí O Alessandro Ribeiro Beleza, Alessandro? O Alessandro está perguntando O seguinte Oi, Alê, posso dar qualquer tipo de minhoca Para minhas sabiás ou não? Dou para elas No Trópica Trinca-Ferro Saporito Mamão Nativos É o Clube Sabiá Tudo misturado Está bom essa mistura? Não consegui achar a gorjinha Um abraço Fique com Deus Cara, está ótimo Você pode oferecer sim Essa mistura aí Para sua sabiá Beleza? E pode oferecer qualquer tipo de minhoca Para sua sabiá também Sem problemas nenhum Beleza? Um grande abraço Aí O Adão de Souza Beleza, Adão? O Adão está perguntando o seguinte Cara Salve, Alê Gostaria de saber Quanto tempo um pintacilgo leva Para pintar a cabeça Tem um a um ano E ele canta muito Mas não tem a cabeça preta ainda Cara Geralmente Cara Na primeira muda de pena Já começa a pintar Tá? Mas pode demorar Dois anos Geralmente De dois ou até três anos Às vezes Para ele ficar Com a cabeça preta Totalmente Tá bom? Então Fique tranquilo Daqui a pouco Ele vai ficar Com a cabeça preta Tá bom? Um grande abraço O Bruno Oliveira Beleza, Bruno? Bruno está perguntando o seguinte Alê Boa noite Amigo Um colega adquiriu um trincaféu Recentemente Que antigamente Ele dava com o rucutinho Com o boi Porém agora Só bate liso Está cantando muito Mais ou menos Um ano e meio Não dá o canto boi O que será? Pássaro fogoso Canta muito E machiador Cara É o seguinte Tem alguns passarinhos Que eles têm a tendência De cantar mais liso Do que com o boi Porém Provavelmente Quando o cara adquiriu ele Podia ser que ele estava Numa casa Onde tinha outros Trincaferros Que davam com o rucutinho Com o boi Então esse pássaro Provavelmente Ele sabe cantar com o boi Mas ele é um trinca liso E quando você coloca ele Com outra ave Que dá o boi Aí você estimula ele A dar o canto com o boi Tá bom? Tem trincaferro que é assim Quando você Você coloca ele Por exemplo Ele sabe cantar um tipo de canto Eu tinha Já tive Vários trincaferros Então já vi vários comportamentos nele O filhote meu era um Ele dava com o rucutinho também Porém ele só cantava com o rucutinho Quando você colocava com o pássaro Que dava com o rucutinho Quando você não tinha um pássaro Que dava com o rucutinho Ele não cantava com o rucutinho Ele cantava três notas Bom dia seu Chico Etc Então esse Provavelmente é um caso desse Onde o pássaro é liso Porém Quando você coloca ele Junto com outro pássaro Que é boiadeiro Ele começa a dar o boi Movido A acompanhar o outro pássaro Que é boiadeiro Tá bom? Que às vezes pode ser um pássaro Mais firme que ele Mais dominante E aí ele começa a imitar o pássaro Tá bom? Vamos lá Deixa eu ver aqui O Deco Boa noite Ela ia adquirir uma fêmea Ticutiquinjuri Na segunda ninhada Nos primeiros dias de vida Dos filhotes Ela apareceu do nada Com um caroço em cima da vista Retirei ela do viveiro E também vi uma espécie De um cravo na cabeça dela Retirei e ficou um buraquinho pequeno Iniciei o tratamento Vi que ela não perdeu a visão E vi que ela perdeu a visão de uma vista A vista lacrimejava O caroço em cima da cabeça Era uma espécie de inflamação Depois de tudo isso Ela ficou ótima Mas agora Depois de outra ninhada Novamente Nos primeiros dias de vida Ela apareceu de um dia para o outro Com a metade do bico de baixo Depois de três dias Caiu o bico de cima Triste Já retirada o ver De imediato para tratamento Mas não sei o que pode estar ocasionando isso A alimentação deles são ótimas Será que deve ser algum tipo de bactéria Se puder me ajuda Agradeço Um abraço Fica com Deus Cara Provavelmente É alguma patologia Mas nesse caso aí Deco Se chegou a cair o bico Você tem que correr com ela no veterinário Você vai ter que correr com ela no veterinário Para poder fazer um exame Para ver o que está ocorrendo com a sua fêmea Fazer um exame de sangue E etc Porque não dá para mim Falar para você O que está ocorrendo com a sua fêmea Simplesmente Pela característica física Você vai precisar realmente De fazer exames Uma bateria de exames Para poder identificar Qual a patologia Que está acontecendo com essa fêmea Está bem estranho isso realmente Mas provavelmente Seja sim Algum tipo de bactéria Que a sua fêmea pegou Uma bactéria Algum tipo de vírus Alguma coisa Mas você só vai descobrir Realmente Mulido de exames Fechou? Um grande abraço aí A próxima pergunta Aqui Deixa eu ver Deixa eu só Passar para o pessoal Aqui do YouTube Deu uns erros Aqui na hora De fazer a live Para vocês Não sei o que ocorreu Hoje no YouTube Aqui Que ele não carregou Tá A gente vê depois Tentar resolver Com eles Depois Isso daí Deixa eu ver Aqui Tem um comentário A Rubia Bezerra Ela colocou o seguinte Ela fez uma pergunta Para mim Que ela pegou Um filhote de Bentivy E o Bentivy Parece que não está Se alimentando corretamente E também Está com As patas traseiras Bem dizer Paralisadas O que eu falo Para você Rubia Nesse caso Eu daria Para esse Bentivy Ele pode ser Que o seu Bentivy Esteja com algum Tipo de virose Tá É comum Às vezes Dar algum tipo De virose Ou algum tipo De intoxicação Tá Pode ser Que ele tenha Seu alimentado Com algum alimento Envenenado E etc Então O que eu faria Basicamente Com ele agora Tá Em primeiro lugar Eu observaria As fezes Nesse Bentivy Como é que está A cor Dessas fezes Tá Se as fezes Deles estiverem Muito brancas Tá Pode ser Que esse Bentivy Esteja desidratado E aí É interessante Você comprar Uma solução Tá De hidra Tem pedialite Tá Tem também Pode ser Até o Mesmo Gatorade Você pode utilizar Também Ou até Você pode Comprar Aqueles hidratantes Que é uma solução De soro De soro Caseiro Que você Comprar Na farmácia Ou mesmo Soro Caseiro Se você Souber Fazer O soro Caseiro Você pode Começar A dar Soro Caseiro No bico Dele Até Essas fezes Melhorarem De aspecto Tá Porque se ele Estiver Desidratado Você vai Dar alimentação Para ele Vai dar Impactação Vai parar O alimento Tá E ele pode Até morrer Então Primeiro de tudo Hidrate Essa ave Segunda Coisa Eu entraria Com Um Avicox Tá Ou um Bicox Um Costicida Tá bom Para esse passo Porque ele pode Estar Com a unidade Baixa O Alexander Lopes Beleza Alexander Boa noite Aí pessoal Vocês conseguiram Entrar aqui Cara Eu coloquei lá No Youtube No Youtube Eu não conseguia Entrar ao vivo Não sei que Deu um problema Lá E a live Não estava entrando Não sei se Estava com algum Problema no Youtube Hoje Então Eu não consegui Então cara Aviso o pessoal Já para se inscrever Aqui na página Porque eu vou ver Se eu consigo Transmitir para vocês Aqui também Junto No Youtube Também na página Então às vezes Se der algum problema Lá A gente entra na página E vocês podem Acompanhar por aqui Beleza Pode fazer pergunta Também Vocês podem Ficar à vontade Eu estou respondendo A pergunta do pessoal Aí Sim Show de bola Alexander Espero que venha mesmo Cara Vou fazer Porque a gente tem Que ver se a gente Bomba essa página Porque tem Bastante coisa interessante Que dá para fazer Aqui também No Facebook Que no Youtube A gente não consegue fazer Então acaba tendo Mais recursos A gente consegue fazer Algumas coisas diferenciadas Então Vou começar a mexer Um pouco aqui também Se o pessoal Migrar para cá Fica legal Que a gente consegue Mexer também aqui Vou ver se eu consigo Fazer algumas transmissões Também Para vocês E transmitir aqui No Facebook Tem muita gente Que entra mais No Youtube Mas tem muita gente Que entra aqui Pelo Facebook Tem uma galera Que gosta mais De Facebook Então a gente Vem também Para poder ajudar Vocês Então vamos lá Respondendo Que eu estava comentando Aqui do Bem TV Hidrata esse pássaro E alimente ele Pode alimentar ele Com papinha de filhotes Em vez de ração De cachorro agora Por que? Porque a proteína Da papinha de filhotes Ela vai acabar Sendo melhor absorvida E ela também Tem bastante probióticos E enzimas digestivas Então você alimenta Esse filhote de Bem TV Com a papinha Você pode dar Um pouquinho de papinha Pequenos pedaços De banana Durante a alimentação E durante a alimentação dele Você procura oferecer Também na papinha Você pode comprar Um suplemento Chamado Glicopan Pet E colocar aí Umas 3 ou 4 gotinhas De Glicopan Pet Mistura na papinha Que você vai dar Durante o dia Não é A cada tratada 4 gotas Não É 4 gotas Durante o dia todo Que você for tratar E alimente Esse Bem TV De hora em hora Uma outra dica Que eu dou É dar uma gotinha De Ivomec Injetável Para ele Diretamente no bico Tá bom Se você tiver Um veterinário Especializado em aves Para poder visitar Esse Bem TV Mas vai no especializado Porque se você for Que não tem experiência Ele pode dar Uma coisa totalmente Errada para você Tá bom Porque a medicina Aviária É totalmente diferente Da medicina De cães e gatos Tá bom E de passariformes Também é diferente De psittacídeos Que a maioria deles Costuma ter experiências Com calopsita Papagaio Esses periquitos E passariformes Tem uma certa diferença Então é interessante Você levar Num veterinário Especializado em aves Tá bom Um grande abraço Eu passei para você O link aqui da live Você ainda não entrou Então caso você entrar É só você perguntar Que a gente vai responder Beleza O Alexander Meu bico de lacre Perdeu duas penas do rabo Mas as penas dele Estão muito lindas O que pode ser Cara Normal Ele pode Pode estar querendo Fazer um repasse De penas Pode ser que Às vezes ele mudou Pena Mas não caiu As penas da cauda Ele já mudou Pena Alexander Ou não Como é que está Porque mesmo Que estejam bonitas As penas Cara Dependendo Ele pode entrar No repasse Tá bom Principalmente Se você mudar A ração Toma bastante cuidado Em mudar a ração Nessa época Porque se você Dá uma ração Diferente Você pode induzir Ele a uma muda De penas Principalmente Às vezes Se você só está Trabalhando com sementes E você coloca A ração Estrusado Na dieta Dele Por que Ah Se ele não mudou Então provavelmente Ele vai mudar Tá Alexander O que você faz Trava ele Coloca ele Num lugar Quietinho Cara E deixa ele Que ele vai entrar E muda de pena Não mexe com a gaiola dele Não põe no sol Nada Deixa ele no estrusado E na semente Cara E deixa ele Num lugar Quieto Tá Provavelmente Ele vai fazer A muda Já Por isso Que ele já Começou A derrubar a pena Beleza E é legal O que ele faz Agora Porque senão Atrapalha Fica mudando Muito fora De ética Beleza Vamos lá A próxima Pergunta Nossa Aqui Bastante Pergunta Que a galera Deixou Aí O Adriano Martins da Silva Boa noite Estou adquirindo Um casal De curiosos Dois com um ano De vida Com quanto tempo Posso pensar Em tirar filhotes E o macho Qual a idade Ideal Para colocar E passear Com ele Cara A partir de um ano e meio Você pode colocar Que eles já reproduzem E o macho Também Passear com ele Você pode passear Com ele Com um ano de vida Tranquilamente Não tem problema Nenhum Beleza Você pode estar Passeando tanto Com ele Quanto com a fêmea Você já pode Passear Sem problema Nenhum Fechou Vamos lá O Márcio Lucas Ele perguntou O seguinte Boa noite Ali Então Meu trincafé Eu fico com muda De bico direto Por causa da alimentação Agora Vou mudar A alimentação Cara Faz uma suplementação De vitagol De 30 dias Que vai resolver Esse problema Só dar duas gotinhas 30 dias direto Na água de beber Você vai resolver Esse problema De muda de bico direto Provavelmente Ele está com deficiência De complexo B Vitamina A e D Na dieta Beleza Tem pássaros Que tem uma necessidade Diferente De alguns nutrientes Em relação ao outro Então Então A mesma ração Que ela é suficiente Para alimentar Um trincaferro Para outro pássaro Às vezes você precisa De fazer uma suplementação Para que ele possa Ter a mesma saúde Porque varia De indivíduo Para indivíduo Fechou Vamos lá Wilson Ferreira Beleza Wilson Ele falou o seguinte Boa noite Tem um casal De tico-tico Que tiveram Um filhote Há 20 dias E a fêmea Está novamente chocando Sendo que o filhote Ainda não está comendo Sozinho O pai está tratando Sabe dizer Se é normal Estão no vero Sim É normal Isso ocorre sim É importante Isso que eu ia perguntar Para você Se o macho Está tratando Porque se o macho Parar de tratar Você vai ter que tratar No bico Senão você vai perder Esses filhotes Agora se o macho Está tratando bem Maravilha A fêmea Normal Que ela esteja chocando De novo Fechou Tal, tal, tal O Janilton Abades Beleza Janilton Janilton perguntou O seguinte Aqui Boa noite Tira uma dúvida Tem uma fêmea De Canaraterra Que estava tirando Filhotes com ela Aí no segundo dia de vida Os filhotes morreram Aí decidi passar a fêmea Porém eu já tinha perdido As anilhas do filhote E tenho que dar as anilhas Para a pessoa Que for passar a fêmea Porque eu só tenho Uma fêmea E não vou mais reproduzir Show de bola Tenta passar para ele Então Beleza O ideal Seria que você Teria que transferir Realmente Tem que transferir Essas anilhas Para esse amigo seu Tem que ir junto Essas anilhas da fêmea Vamos lá O Leodir Santos Morena Boa noite Estou com problema Com o meu bico de pimenta Ele está revirando E rasgando o jornal Do fundo da gaiola Forneço no trópico Calpiste Sementes específicas Para bico Tenebro Milho e verduras O que posso fazer? Cara Não colocar jornal Ou colocar ele Numa gaiola Que tem grade Isso não é um problema É um comportamento Totalmente normal deles Os machos podem fazer isso Quando estão agressivos Então ele rasga o papel Às vezes Porque ele começa A ficar bravo Então ele quer pegar Alguma coisa ali Para bicar E ele começa A rasgar o jornal E as fêmeas Podem fazer isso daí Quando estão querendo Aprontar Se tem jornal Ela começa a rasgar jornal Nada mais é Do que simplesmente Ela querendo aprontar Como não tem capim Ou raiz Ela rasga o jornal Isso é instintivo Então não tem nada De errado com a sua ave Não Você coloca Numa gaiola Com uma grade no fundo Para evitar Com que ela pegue O papelão O jornal Beleza Vamos lá Beleza Isso aqui é só um comentário Do Kaique aqui Carlos Albano Fala Beleza Depois que me inscrevi No seu canal Meu manejo Melhorou muito Desde já agradeço Suas dicas Meu trinco Meu trinco está só no machado Bastante Ele Por que? Porque vai fazer com que ele exerça A territorialidade Beleza Quando o outro trincafé Vai entrar no território dele Principalmente se ele está com a fêmea na casa E aí isso vai ajudar a esquentar bastante Fechou? Um grande abraço aí Ale Boa noite Camilo Milo Boa noite Alimentação Para trincafé Recém-nascido Completa Cara Eu dou aqui Ou a no trópica Papa de filhotes Que é uma ótima papa Você dá só ela Ou a CC Álbum Também Que eu trabalho com a CC Álbum Também Tá bom? Então você pode utilizar Se a sua fêmea Se os seus filhotes Estiverem perfeita Saúde Beleza Caso o seu filhote Você perceber Que ele começar A ficar preguiçoso Desidratado É interessante você colocar aí Duas gotas De ave cox Na papinha Todos os dias Durante uns 4 dias Depois você volta A dar a papinha Porque alguns trincaferros Dependendo do manejo Que é feito Ele vem com coxidiosa O filhote já nasce Contaminado com coxidia E aí ele começa De 1, 2 dias Ele começa a emagrecer Não ganha peso E geralmente Está associado a coxidiosa Tá bom? Um grande abraço Aí O treinadora Dilson Oliveira Beleza? Ela falou o seguinte Aqui ó Boa noite amigo Tudo bem? Tem um curiopardo De pouco mais de um ano Ele tem um comportamento De abrir e fechar o bico De vez em quando Como se fosse um bocejo Que pode ser Cara É normal Tá? Agora se você perceber Que ele fica abrindo o bico Direto E raspando no puleiro Pode ser que o seu curióis Esteja com início De ácaro De traqueia Aí você vai ter que oferecer O Ivomec Tá? Entra no meu canal No YouTube No Olhe de Angolsongs Que lá eu tenho um vídeo Explicando exatamente Diversas maneiras De você oferecer o Ivomec Da forma correta Para as suas aves Fechou? Um grande abraço aí Vamos lá O Renato Silva Beleza? Renato O Renato Tá falando o seguinte Ó Bom dia amigo Estou com dois filhos Esse papacapinho Primeiro hoje fazem cinco dias Espero ele até amanhã Eu posso anilhar hoje Caras Se ele faz cinco dias Cara Você pode anilhar Hoje já Tá com cinco dias Tá bom? Sem problema nenhum Você tem que anilhar Na hora que você percebe Que a anilha não vai sair Do pezinho do filhote Tá? Se você perceber Que o anel fica tão frouxo A ponto dele passar O pezinho do filhote E sair sozinho Aí você não anilha Tá? Você espera um dia a mais Aí Tá bom? Mas geralmente Cinco, seis dias aí Você consegue anilhar tranquilamente Tá bom? O Bruno Oliveira Beleza, Bruno? O Bruno falou o seguinte Ó Boa noite Quero acasalar Meu trinca-ferro Com uma fêmea Que adquiri recentemente Estão sem se ver Sem se ver De vez em quando Ele começa a chear Querendo começar a aprontar É necessário deixar a marcha Sempre ao lado dela Ou posso mexer Com ele Levar pra baderna Cara Deve levar pra baderna Tá? É bem melhor Quando você leva pra baderna Por quê? Porque o seu trinca-ferro Vai ficar mais fogoso Mais quente E automaticamente Ele vai cortejar Mais a fêmea Tá? Vai cantar mais E a sua fêmea vai Casar com ele Mais facilmente Beleza? O Ítalo Pontes Ele falou assim Ó Boa noite Ale Me indica o melhor manejo Pra casar meu azulão Com minha fêmea Cara Casada visual Tá? Começar a deixar dormir junto E acordar junto E aí você separa Só a partir das dez da manhã Com o azulão E abre o azulão Pra ele cantar Tá bom? Quando der umas cinco horas da tarde Você devolve ele do lado da fêmea Deixa ele dormir junto No outro dia a mesma coisa Chegou dez horas da manhã Você tira ele da fêmea Abre ele pra ele cantar Cara Mais ou menos cinco, seis dias Tá casadinho esse azulão Com a fêmea aí Tá bom? Se tiver na época Tá? Beleza? Não fora de época Que aí não vai funcionar Beleza? O Leandro Deu Vecchio Beleza Leandro? Boa noite Alê Tem um trinca Que está se alimentando normal Cantando bem Vive um voador De dois metros e cinquenta Faz exercício de revôo Três vezes na semana Mesmo assim Coloca ele pra disputar Em pouco tempo Ele já fica de bico aberto O que pode ser? Apesar Que ele Canta Canta Voando Demais Cara Pode ser o seguinte Tá? Se você coloca ele Pra disputar Com pouco tempo Pode ser que esse passarinho Esteja meio afobado Tá bom? O que eu recomendo Você Leandro Primeiro de tudo Colocar ele Se você está num voador Tão grande Colocar aí pra ele Cara Uma farinhada Uma farinhada De reprodução Pra ele Outra coisa Que é interessante Também É você colocar ele Na gaiola Não tirar ele Do voador Já direto E colocar Numa outra gaiola Você tira ele Antes da maderna Dois dias antes E coloca na gaiola Pra passeio Tá bom? Pra ele acostumar Com o empuleiramento Ali Por quê? Porque às vezes Você coloca ele no voador Aí você coloca Na gaiola de passeio Ele fica afobado E ele não consegue Pular de maneira correta Ele começa a pular Mas sempre segurando Tá? E aí ele vai Cansar mais Tá bom? E também Ele pode estar agressivo Tá? Ele pode estar agressivo E começa a cantar Ali com o bico aberto Tem trinca que ele quer brigar Então você vê ele Ele tá com o bico aberto Ele fica ali Meio pulando Porque ele quer brigar Com o outro trinca Principalmente se ele fica Abrindo meio que um pouquinho Ali E com a cabeça levantada Tá? Então pode ser que ele Abre porque ele quer Pegar o outro trinca-ferro Então teria que ver Esse comportamento dele Aí pra mim Te orientar melhor Beleza? Um grande abraço aí Deixa eu ver aqui Pessoal Bom Aqui na live Eu tô vendo aqui Eu não tô conseguindo enxergar Mas o pessoal Acredito que não conseguia Achar ainda Não conseguiu achar Endereço Não sei se o YouTube Tá com algum Alguma coisa hoje Porque parece que nem a Na guia da comunidade Parece que o pessoal Não conseguiu ver Então Esperar o pessoal Se inscrever aqui E aí Fica mais fácil Da gente estar respondendo Fechou? Então vou finalizando Por hoje aí Um grande abraço Pra todos Fiquem com Deus E não esqueça De se inscrever Entra na página também Porque quando der algum Bug Por exemplo De algum bug No YouTube A gente entra na página E vocês conseguem Participar Normalmente Fechou? Um grande abraço Então Fiquem com Deus E nós nos vemos No próximo vídeo aí Pessoal Valeu